Pneus, não importa o que o seu veículo ou caminete possua de parte mecânica, elétrica, eletrônica, auxílio à direção, tração integral, 4x4, turbo, intercooler, auxílio de estabilidade, controle de tração, não importa, tudo isso só vai funcionar perfeitamente bem com o veículo em contato ao solo e o que faz o contato do veículo com o solo são os pneus, os pneus é uma parte essencial na condução dinâmica do veículo, na dirigibilidade eles tem que estar em constante contato com o solo e mais no momento de frenagem também no carro de Fórmula 1, tão importante quanto você dominar a aceleração é dominar o poder de frenagem do veículo de Fórmula 1, pois ele freia tão bem que às vezes você freia antes da curva, então você tem que dominar tanto a aceleração quanto a frenagem e para isso o veículo precisa estar com a suspensão boa, sistema de freio bom e uma peça essencial no funcionamento de tais componentes e que mantenham o pneu ao solo, o contato do pneu com o solo são os amortecedores e a gente usa e recomenda os amortecedores Kayaba e eu vou mostrar para vocês o qual é importante um amortecedor na hora da frenagem, o sistema de freio funciona da seguinte maneira, você pisa, vou colocar uma ilustração agora para você ver na tela, você está vendo o fluido ali, um pedal sendo acionado embaixo, em cima ali, cilindro mestre, escrito em inglês né, master cilindro ali em cima, depois brake line, linha de freio, aí lá na frente o caliper que é a pinça de freio e embaixo o disco de freio, está vendo quando você pisa, o fluido de freio é pressionado no cilindro mestre, vai em direção às rodas e por sua vez comprimem o reparo da pinça, que é um êmbolo com o pistão e esse êmbolo com o pistão comprime as pinças contra o disco e assim realiza-se a frenagem da caminhonete. Lembrando que o pneu precisa estar em contato ao solo, sempre para ter um freio eficiente, ter estabilidade e ter aceleração, numa curva, olha esse outro vídeo, perceba como o regime de curva num pneu, olha quanto que um pneu se desforma em momentos de curva, você entende a importância do pneu estar sempre em contato ao solo e os amortecedores são os itens importantes, mais importantes que mantém todo o conjunto de pneumáticos de um veículo, caminhonete em contato ao solo. Para isso a gente vai fazer um teste de rua agora, com vocês olhando uma frenagem brusca sem, com os amortecedores, os quatro amortecedores instalados, depois vou pegar nessa caminhonete SW4 2015, vou soltar os amortecedores traseiros e vamos fazer um teste com os amortecedores traseiros soltos. Vocês vão ver a diferença no resultado da frenagem dessa caminhonete. Vamos lá! Vamos acompanhar agora uma frenagem aqui de emergência dessa caminhonete. Percebeu como comportou os pneus no chão? Os pneus traseiros se mantiveram em contato com o solo, toda a carroceria da caminhonete ela teve uma inclinação na dianteira, isso é normal, e eu vou soltar agora os amortecedores traseiros, porque quando eu estava na concessionária da Toyota, uma caminhonete com problema de freio sofreava a dianteira e eram os amortecedores traseiros sem ação. Agora eu vou mostrar para vocês, desaparafusando os amortecedores traseiros como vai ficar. Vamos colocar ali na rampa de alimento e vamos soltar eles. Vamos lá! Olha o comportamento sem amortecedor. Olha aonde foi parar. Olha a traseira. Olha aonde essa caminhonete foi parar. Impressionante, não é mesmo? Vamos de novo, Diogão. Vai lá, volta. Caramba, olha. Rapaz. Olha a traseira dela, como é que está se comportando, sem amortecedor. Olha lá. Olha isso. Vai lá, Diogão. Rapaz. Amortecedor é uma coisa muito séria. Senhoras e senhores, amortecedor é tão importante quanto qualquer outro componente de suspensão. Numa revisão de suspensão, é imprescindível que você faça a substituir os amortecedores por quilometragem. Em média, a caminhonete está na fase de 80 a 100 mil quilômetros. Carro baixo, entre 60 e 80 mil quilômetros. Está na quilometragem de troca por tempo e por ação. Aqui na águia automecânica, como vocês sabem, a gente usa e recomenda amortecedores Kayaba. E vamos acompanhar novamente. Impressionante o quanto que a caminhonete demorou mais tempo para frear. E é o comportamento da traseira, como que ficou irregular. É impressionante. Vamos de novo, eu quero que vocês prestem atenção na traseira. Olha isso, olha isso. Impressionante, né? Sobrecarregou o sistema de freio dianteiro, pois... Pois... Não tinha nenhuma aderência na roda traseira. E o ABS, quando não tem aderência, ele transfere para a roda que estiver mais posicionada. Ou que está derrapando. Sobrecarregou aqui, a roda traseira subiu, não teve aderência com o piso. A caminhonete ficou totalmente irregular. Impressionante, não é mesmo? Você sabia dessa importância dos amortecedores com o sistema de frenagem de freio? Sistema de frenagem de freio agora errei, né? Foi uma redundância, né? O sistema de freio de uma caminhonete, de um veículo, qualquer automotor, qualquer automóvel, qualquer item como esse que se autolocomova, tem essa dificuldade, tem essa deficiência. Beleza? Vamos fazer o seguinte agora? Deixa eu mostrar para vocês a suspensão, como é que trabalha. Entra de relar na rampa só ali e desce. Eu quero mostrar para vocês um plus agora. Como é uma suspensão quando está com o amortecedor ruim. Vamos lá. Dá uma olhada como é que vai pular o amortecedor. Quando descer. Ah, pular o amortecedor não. Como é que é a suspensão? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pronto. Olha lá. Olha isso. Olha isso. Vai. Arranca. Olha isso, hein? Uma pequena frenagem. Olha lá. Olha isso. Vamos falar para o nosso motorista aqui. Vai lá. Vai lá agora e coloca ela de ré e sai sem frear. Para a gente ver o balanço da suspensão. Vai lá. Entra e sai sem frear. Vamos lá. Vamos fazer essa rampa aqui, senhoras e senhores. Sem frear agora. Vamos lá. Olha isso. Arranca. A caminhonete, o veículo fica totalmente sem estabilidade. Absolutamente desprovido de estabilidade. Show de bola, seus senhores? Muito bem. Agora vamos devolver os amortecedores para a caminhonete. E encerrar mais esse vídeo do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. Em parceria com a Kayaba Amortecedores. A gente os recomenda. A Kayaba. Excelente qualidade. Nível original. Em alguns modelos é melhor que o original. Liga lá para a navegouro. Em alguns modelos é melhor que o original. Qualidade japonesa. E alguns amortecedores vêm em Made in Japão ainda. Então, Kayaba, nossa parceira aí. Tamo junto, pessoal. E olha a importância do amortecedor para manter o veículo em contato ao solo. Tanto como com frenagem. Quanto com a parte de suspensão e estabilidade. Beleza? Vocês viram? Famanete. Impressionante, né? Depois dessa, cuide do amortecedor do seu veículo. Existe algo chamado fadiga. Fadiga sensorial. O que é fadiga sensorial? É algo que vai acontecendo devagar. E você vai se acostumando com aquilo. Como você já anda com o carro. Você vai perdendo o tato do amortecedor fraco. Você vai se acostumando com o veículo. Certo? Então, você precisa fazer a revisão. Como eu disse para vocês. 80 a 100 mil quilômetros. Um amortecedor de caminhonete. 60 a 80 amortecedor de carro baixo. Cuidado com a fadiga sensorial. Você se acostuma com o comportamento dinâmico do carro. E você vai se adaptando a ele. Ele muda uma forma de dirigir. Isso é de maneira inconsciente. A gente vai se adaptando. Beleza? É isso aí. Gostou? Show de bola, né? Aqui é o netão do canal BDA 4x4 no YouTube. Seu canal de caminhonetes. Em parceria com a Caia Bontecedores. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.